Fala, rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e olha quem tá aqui comigo hoje, ele mesmo, Cido Cidinho, fazia tempo que ele não aparecia aqui no canal, né? Manda um salve aí pra rapaziada que gosta de você, Cidinho. O pessoal tá com saudade de você, manda um salve aí. Queria começar agradecendo a todos que deixaram uma mensagem positiva naquele último vídeo que eu fiz na madrugada do sábado, quando eu tava voltando da live do Amit. Cara, de verdade, muito obrigado aí pelas mensagens, como eu falei naquele vídeo, eu não podia querer mais. Agradeço a todo mundo que passou por lá, deixando uma força de coração. Bom, tô aqui pra comentar uma notícia que saiu agora há pouco sobre planejamento do Palmeiras pra 2023, ele já começou, ainda talvez de forma um pouco tímida em relação ao que o torcedor espera de uma pequena reformulação e uma qualificação do elenco, mas ele já começou. Já temos notícias aí da renovação do Jailson, das conversas que se iniciam pra renovação do Luan, as conversas pra renovação do Dudu, né? Que por enquanto estão paradas, né? O que eu acho engraçado, né? Que renova com todo mundo rapidinho e com o Dudu fica essa novela, mas enfim. Também é uma eventual valorização do Rony, aumento de vínculo. Só que agora esse jogador que a gente vai conversar é um jogador que o Palmeiras não pretende ficar pra 2023. Você já vai entender tudo. Antes eu só preciso dizer que se você quer saber das notícias do Palmeiras bem rapidinho, é só baixar o OneFootball. Pega o teu smartphone e coloca ele aqui na tela, né? A câmera pra ler o QR Code, você vai baixar ou clica no link aqui da descrição, primeiro comentário fixado. Com o futebol você fica sabendo das principais notícias rapidinho. Ainda pode acompanhar os jogos em tempo real, no minuto a minuto. E quando acabar as partidas do Campeonato Brasileiro, é só ir lá no OneFootball pra ver os melhores momentos com a melhor qualidade, beleza? Então baixem aí o OneFootball, você também assiste a Bundesliga de graça e ao vivo, tá bom? Então baixem o OneFootball, ajudem a TV Alviverde aí e tem o melhor aplicativo no seu celular. Bom, rapaziada, a notícia que eu quero tratar aqui hoje é a do lateral esquerdo, Jorge. O Jorge perdeu espaço no Palmeiras, né? Hoje ele é o terceiro jogador da posição. Perdeu a vaga pro Vanderlan, né? E o Palmeiras entende que o Jorge não tem mais espaço no Palmeiras, né? Que ele é um jogador dispensável, ele não faz parte dos planos pra 2023. Na verdade, deixa eu corrigir aqui o que eu falei. Não que ele seja dispensável a ponto do Palmeiras dispensá-lo no mercado. O Palmeiras não quer fazer isso, né? Obviamente que não. Mas ele é um jogador que não tá nos planos, é um jogador que o Palmeiras não vai fazer esforços pra manter, né? O Palmeiras deixou claro ao mercado de que tá disposto a ouvir ofertas aí, seja de compra ou seja de empréstimo, que talvez eu ache o mais provável, né? Pelo jogador. Cara, o Jorge veio aí, né? O Palmeiras adquiriu metade dos valores econômicos do Jorge. Foi uma negociação meio esquisita ali, né? Da forma como ela foi desenhada com o Monaco, mas o Palmeiras pegou 50% do passe do Jorge. O Monaco ficou com os outros 50%. O Jorge veio lesionado, demorou pra estrear e quando estreou não conseguiu se firmar. Ele tem... aqui tem... tô vendo aqui a matéria do nosso palestra. Eu vou deixar o link aqui também pra você acompanhá-la na íntegra, mas eu queria achar a parte onde ele fez... quantos jogos aqui ele fez, ó. Foram 22 partidas em 2022, com duas assistências e nenhum gol, né? E o último jogo que o Jorge entrou foi aquela partida contra o Havaí, empate 2x2, que inclusive, se eu não me engano, o segundo gol saiu lá pelo lado do Jorge. Ele não conseguiu fazer uma falta no jogador do Havaí. Era alguma coisa assim, né? Teve alguma falha dele, onde a gente sofre o segundo gol. E cara, olha só, eu acho que o Jorge foi uma contratação, pelo menos pra mim, empolgou. Um jogador que é mais conhecido, né? Passou por seleção, passou pelo Santos, passou pelo Flamengo, jogando bem, né? Chegou à Europa. Tudo bem que ele vivia um momento de baixa, né? Foi emprestado do Mônaco pro Basel e tava lesionado. Mas, cara, eu acho que foi uma tentativa interessante. Eu, pelo menos, tinha ficado feliz com a contratação do Jorge, né? Foi naquele momento em que o Vinha saiu e o Palmeiras trouxe o Jorge e o Piqueires. E o Piqueires acabou atropelando, né? O Piqueires é titular aí da posição incontestável. Mas eu achava que o Jorge vingaria por tudo que ele já jogou. Só que aí não é só questão de lesão, é questão de vontade também, né? E as notícias que a gente ficou sabendo aí do Jorge, de balada, de noitada e pouco compromisso com os treinos, fizeram ele perder espaço. Então, é muito fácil, né? Falar que, ah, mas ele veio bichado. Aí a gente tá passando um pano pro jogador, né? Tem uma série de jogadores aí que passaram por cirurgias e continuam jogando. Que é um exemplo do Ganso aí, que passou por um monte de cirurgia no joelho. E hoje ele tá jogando fino com o Diniz ali, né? O Diniz alocou o Ganso de um jeito onde ele consegue ser importante e funcionar dentro da engrenagem do Fluminense. E o futebol dele voltou a crescer. Então, depende de vontade também do jogador, né? Não é só questão de lesão. Ah, lesionou, olha só. A gente tem uma série de exemplos no futebol de jogadores que voltaram muito bem de lesão. Então, o problema do Jorge, eu acho que é vergonha na cara mesmo. É vergonha na cara, é vontade de querer jogar, né? Porque ele tá com uma pança. Ou pelo menos tava, né? Faz tanto tempo que a gente não vê ele. Mas ele tava com uma pança. Parecia o seu boneco. Então, o Jorge tá... Foi um fiasco, tá? Foi um fiasco, como muitas contratações que o Palmeiras acaba fazendo. Mas essa contratação, pelo menos eu, tá? Eu não vou criticar a diretoria pela tentativa, porque eu gostei e eu imaginei que em algum momento o Jorge conseguiria se tornar até um titular da lateral esquerda. Infelizmente, faltou vontade do jogador. E agora a gente tem um pepino na mão, né? O que eu acho que a diretoria errou foi de fazer um contrato longo, né? A gente tem contrato... O Jorge tem contrato até o final de 2025. Ele chegou ao Palmeiras em 2021, se eu não me engano. Então, olha o tempo de contrato, né? É um contrato bastante longo. Eu acho que esse é o principal problema, né? Quando o Palmeiras faz contratações, independente da qualidade do jogador, se ele é um jogador mais conhecido, se ele é um jogador mais aí, né? O termo medalhão, ou se ele é um jogador mais jovem e promissor, o Palmeiras mete cinco anos de contrato sem dó pra qualquer um. Cinco, quatro anos é padrão, né? Eu acho que esse é um problema, porque agora precisa se livrar do Jorge pelo salário que ele ganha, pelo pouco que ele rende, pelo pouco que ele entrega e o Palmeiras vai precisar rebolar. Eu duvido que alguém queira comprar o Jorge, né? Ninguém quer comprar carro batido, vai ter que emprestar, vai ter que ficar fazendo engenharia, como a gente acaba fazendo aí com uma série de jogadores, infelizmente. Bom, quero saber a sua opinião aí sobre esse início de trabalho, né? Que o Palmeiras começa pra 2023 em questão de renovações e dispensas e lista de transferíveis e deixar aí nos comentários, beleza? Tamo junto, um abraço, até a próxima. Lembrando que hoje tem jogo, hein? Hoje tem final aí do Sub-20, beleza? Falou, abraço. Tchau.